Boas pessoal bem vindos ao canal. Como sabem eu sou fã de teclados TKPL 75% e 60%, mas com este tipo de teclados vamos perder o nosso numpad e é por isso que vos trago hoje este unboxing. Para solucionar este problema temos opções como este teclado numérico Motospeed K23. Vamos ver rapidamente as suas specs antes de fazer o unboxing. Ok, este teclado numérico eu comprei na Aliexpress por 21€. As especificações dele são 21 teclas, material ABS, os switches são Otemu Red, tem retroiluminação LED azul, tipo ligação USB-C com comprimento de 1.6 metros do cabo, as dimensões são 117 x 79 x 44 mm de altura e tem um peso de 141 gramas. Então, bora lá! Música 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 E o que temos dentro da nossa caixa é um filhete com a informação do teclado, um cabo e o nosso teclado. Como podem ver, é um teclado bastante simples, a construção parece-me sólida. Eu vou aqui apenas rapidamente tirar uma tecla só para confirmar se os switches são vermelhos. Confirmo se são vermelhos, Otemu Red. Agora, vou ligá-lo aqui ao meu PC, vou ver se há alguma incompatibilidade em usá-lo com, tanto com o teclado 65% como o teclado 60% da Geek que eu tenho aqui. E vou fazer um pequeno teste das teclas do som. Então, já liguei aqui o teclado numérico ao PC, já fiz alguns testes e não encontrei qualquer tipo de incompatibilidade com o nosso teclado numérico e o teclado normal de 75%. Aqui atrás, temos um pequeno botão que faz com que a gente possa ligar ou desligar os nossos LEDs azuis, que é a única cor que ele tem. Se eu voltar a carregar, fica ligado. Neste momento, FNNumLock tem as nossas teclas ativas, os números. FNNum tem as setas, os DELs e por aí fora. O Page, volta a carregar, tem os nossos números. A ocupação que ele faz com o teclado de 75% é 40cm. Também podemos usar desta maneira, assim, se acharmos que nos dá jeito. Ou podemos usar assim. Isto faz com que tenhamos mais espaço aqui a usar o nosso rato. Isto é com o teclado de 75%, o DREVO. Como vocês veem, tem aqui uma pequena diferença. Eu agora vou pôr aqui ao lado, por curiosidade, o nosso teclado de 60% e ver como é que fica. A ocupação na mesa fica com 37cm. Fica aqui uma pequena diferença. Em termos de altura, está praticamente igual. Agora, então, vou fazer aqui um pequeno teste de som às teclas, para ver como é que são. Fica aqui uma pequena diferença. Espero que tenham gostado deste pequeno unboxing que vos trouxe. Qualquer dúvida, podem colocar nos comentários. Para ajudar, já sabem, basta clicar no botão de subscrever e clicar no botão do like. E para se manterem a par das novidades do canal, basta clicar no sino das notificações. Boa continuação e boas compras. Até à próxima.